No comércio, até quem está com o microfone ajuda na higienização Olha só gente, atenção aí, a importância de você higienizar a mão A partir do dia 5 de maio, o estabelecimento que estiver com clientes sem máscaras será multado em 80 reais A polícia militar realizou uma operação com o PROCON e a Vigilância Sanitária para fiscalizar o comércio Ele vai ser orientado no primeiro momento para que se adeque à norma para que coloque cartazes informativos ali no seu estabelecimento informando sobre a legislação e que se ele verificar em algum momento algum consumidor lá dentro que ele peça que se retire O importante é que nós todos estejamos imbuídos no sentido de evitar a propagação do Covid-19 como medida de proteção à população Visa ali fazer com que todos que estejam dentro do comércio estejam usando máscara tanto os funcionários como também os consumidores Com o novo decreto, cabe ao empresário fiscalizar se o cliente está usando ou não o equipamento Agora, se o cliente insistir em permanecer dentro do espaço sem a proteção cabe ao dono do estabelecimento acionar imediatamente a polícia militar para retirar a pessoa Nós iremos ter uma atuação um pouco mais rígida a partir do momento que existe aí a questão de se ultrapassar o direito de outrem O seu direito termina quando começa o do próximo E lógico que dentro desse diapasão nós iremos cumprir o que determina a lei Os comerciantes aprovaram a iniciativa A gente está prevenindo, tanto para a gente que trabalha aqui, tanto para o cliente